Nesse caso nós acompanhamos em primeira mão no site alojuca.com.br Um caso triste, lamentável, que aconteceu no último sábado à noite em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Eu tô aqui com o dono do cachorro, ele é italiano, já tem quase 40 dias em Salvador, a esposa dele é baiana, eles estavam de férias aqui na capital e vão retornar na noite de hoje. Na verdade a passagem seria pra final do mês de julho, mas vocês vão retornar agora, por conta desse episódio lamentável. O casal foi vítima de bandidos ao lado do parque shopping Lauro de Freitas e a cachorra Zoe estava no veículo, carro alugado. Bandidos levaram esse carro, levaram o veículo e mataram o animal. A gente na verdade tá muito abalado, o que aconteceu não foi pouca coisa, não sentimos mais aquela segurança que é necessária pra curtir, sabe, um momento de férias, de lazer. Você tá emocionado ao lembrar da Zoe, porque foram momentos aí de pânico, de terror, e você tava, na verdade, esperando que eles deixassem, né, azul em qualquer lugar. A cachorra, a cachorra, fomos nós. Vocês saíram pra procurar o animal? Saímos com meios próprios pra procurar ela, pra tentar ela encontrar viva, porque a gente tinha esperança que os bandidos soltassem ela. Não fazia sentido, né? É, nada, tudo o que a gente conseguiu foi feito com meios próprios. Não tivemos apoio de nenhum. No sentido, o carro da gente era alugado. No contrato, quando você aluga uma coisa, você assina um contrato. Com esses contratos, você tem direito a desfrutar de serviços, de um atendimento ao cliente, que foi péssimo. A gente não teve nenhum suporte. Nada, era bastante que a locadora informasse a gente sobre a localização do carro, pra ter, pelo menos, uma possibilidade de encontrar ela viva. Lá na Itália, a cachorrinha estava, era vacinada, registrada, era muito bem cuidada. Então, a gente tentou dar um fim digno a ela. Levou em um crematório, voltamos aqui com ela viva, agora vamos voltar com ela aqui dentro. Eu, sinceramente, volto a dizer, só quem tem animal de estimação sabe qual é o nosso psicológico agora.